Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Rossini, esse é meu primeiro vlog e por isso a gente vai falar sobre começos. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Rossini, sou cantor, sou compositor, muito prazer, tudo bom. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar e ouvir histórias. Eu acho que é um jeito muito bonito de enriquecer, sabe? De conhecer pessoas, de entender histórias e de aprender também, né? Alguns detalhes que de repente no nosso dia a dia a gente não percebe e passa e a gente só percebe quando a gente ouve alguém contando a sua história de vida ou alguma história qualquer. E por isso, eu sempre quis fazer um vlog, eu sempre quis conversar com as pessoas, só que eu sempre me senti muito travado, porque eu não sabia exatamente como fazer esse tipo de abordagem. Então, alguns amigos meus, o Dott, o Clemente e todo esse pessoal sempre me deu a maior força e falaram se você gosta de histórias e se você quer se comunicar com as pessoas através de vlogs, por que você não junta isso e não faz um vlog sobre histórias? E realmente, eles têm razão. Então, eu gostaria que esse espaço fosse um espaço pra gente compartilhar as nossas histórias e entender que tem coisas que a gente passa, que a pessoa do lado já passou ou está passando e a gente não sabe. E a gente tá perdendo por não saber. E na verdade, isso foi o start pra eu começar a pensar os vlogs. Por que que os começos são tão difíceis pra gente? E eu não consegui pensar em mais nada, a não ser que todo o começo nos tira da zona de conforto. É muito engraçado como praticamente todos os começos que a gente tem na vida nos travam de alguma maneira. A gente olha e se assusta justamente por que aquilo nos tira da nossa zona de conforto. E a gente se conhecer ao ponto de entender qual que é essa zona de conforto e entender como que a gente quer ultrapassá-la e onde a gente quer chegar. Porque se a gente ficar nela, a gente não evolui, não é mesmo? Então eu resolvi começar esse vlog falando sobre começos e é esse o meu convite hoje pra todo mundo que tá assistindo. É esse o meu desafio hoje, começando a gravar esses vlogs. É o de sair da zona de conforto pra tentar colocar na realidade tudo aquilo que eu sonho e que eu tento e que eu quero fazer. Bom, se você gostou desse vídeo, você já sabe aquele ritual todo, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, sobre o que você quer conversar aí pelos próximos vídeos. E se você conhece alguém que pode gostar da mensagem desse vídeo, manda lá pra pessoa, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijão! Tchau! Tchau!